A Veterinária da Universidade Fevale visa formar profissionais capazes de atuar desde as áreas da clínica médica de animais de companhia, de animais de produção, até auxiliar em aspectos da produção animal, da saúde humana, promovendo a saúde de alimentos, o desenho de testes diagnósticos, o combate de doenças infecciosas em animais, em seres humanos, enfim, tudo que um veterinário está apto a fazer, seja da biologia molecular, a cirurgia, seja do uso da melhor terapêutica para animais, seja no estudo do desenvolvimento de novos tratamentos. E contamos com uma infraestrutura de laboratório diferenciada, com um curso que tem professores doutores em diversas áreas do conhecimento, desde as áreas básicas até as áreas aplicadas da clínica ou da nutrição animal. E também estamos contando agora, a partir daqui a algumas poucas semanas, com o nosso hospital veterinário. Um hospital veterinário de primeira linha, com toda a estrutura para atendimento de animais, para ensaios laboratoriais e medicina veterinária e um espaço realmente confortável, agradável, para que você desenvolva o seu curso na cidade de Campo Bom.